Conheça toda a tecnologia que você encontra em um Volkswagen, mas nem sabe que existe. Esse é o Gol. Líder de vendas há 27 anos, o Gol foi eleito o carro mais querido do Brasil. Aqui, o Voyage, com o design mais moderno e itens inéditos em sua categoria. E a Saveiro, a picape carregada de aventura e tecnologia para você encarar os desafios do dia a dia. Agora, com versão cabine dupla. Quando falamos de tecnologia, eles têm mais em comum do que podemos imaginar. Os três oferecem a opção do sistema de som integrado ao Park Pilot, sensor de estacionamento traseiro, que emite um aviso sonoro para garantir mais segurança durante as manobras, variando de acordo com a proximidade dos obstáculos. A função Tilt Down rebate automaticamente o espelho retrovisor ao engatar a marcha ré e facilita a visualização de obstáculos. A opção de volante multifuncional oferece comandos do sistema de som, do iSystem e do telefone. Isso contribui para uma condução mais segura. Música 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 Música